Loguei aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu matar. Cação, cação. Pra que, mano? Deixa eu morrer. Ô, ali, mano, você tem comida aí? Não. Eu também preciso de comida e água, mano. Loguei com doze pentes. Doze? Tô zoando. Loguei de três pentes. Loguei com um pente só, mano. Loguei, loguei, mano. Ó, já tem um aqui na minha frente, já, ó. Ah, é? Você tá no treino? Ah, sei lá. Ô, o cara quitou, mano. Ah, é. Que, mãe? Quitou, eu fui olhar pra você e vir ele e quitou. Que porra. Fulou o cara logo. Aonde? Ali na árvore, ó. Mirando em mim. Bobijão, Bobijão, Bobijão. Que árvore, que árvore, perdão? Pro lado de onde? É, do... Eu sei a balança da montanha. Eu vou atravessar a rua aqui, calma aí. Tem? Tem um fago. Tem muito, Pedrão. Tem uns três aqui atirando em mim. Ah, então. Vou matar um de 107, calma aí. Veja. Vem descendo pra cá, Pedra. Vem descendo pra cá. Desce o bonde. Vem, vem, vem. Vem pra mim aqui, vem pra mim. Tô correndo aqui. Tô de speed. Tô correndo em direção... Tô correndo aqui. Não, tem até só dar ai atrás, Pedra. Não perde. Tô correndo pra mim. Tão correndo pra mim aqui. Tô correndo. Tô correndo pra mim aqui. aqui pegar o teu respaldo, o cara tancou, filho da puta, acabou a barricada, eles tão tudo ali mano, perto da cidade da terra, tô vendo um ali ó, nas costas do pedrão, aqui tem, do meu lado ali ó, ele tá te catando a mão, tô voltando bem louco, acabou a barricada, vai dar ruim, vou derrubar um, vou derrubar um, um tancou, filho da puta, vai tomar, tomou um tomou, um tomou na cabeça, a última bala de 107 que eu tinha, o de vermelho tomou, tem mais dois ainda, tem mais dois eu vi, agora é mouse, 5 balas de mouse, tava junto, tava um outro culto vermelho, daqui o bambi, nasci no meio deles mano, eu fragei, eu fragei, eu teco eles, cadê eles, matei um aqui ó, um bambi, oh boa, ó, um bambi, matei um na barricada, ele pega o loot, pega o loot, pegaram, matou, matou, matei, cadê os outros, tô vendo um na árvore, na árvore ali embaixo, teca ele, teca ele pesado, teca ele, errei, matei, 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 já era, eu tô só com 3 só, matou, matou o outro ali também? Só era 3 só, só era 3, só era 3, só é 3, eu derrubei um, derrubei um aí, e o outro ali embaixo, o que você derrubou ele pegou o cara aqui ó, e tá junto, tem, tem bala de M107, alguma coisa assim? Logo ali ó, logo ali ó, logo ali ó, já veio na árvore ali ó, vai travessa rua, vai travessa rua, fica esperto pra matar, vou puxar só, tô vendo, tô vendo, ele vai chegar no respawn aqui, no loot debaixo de respawn, mano, vai, vai, vai ter que teca ele, olha aqui, vai chegar de respawn aqui ó, olha aqui ó, olha aqui, olha aqui, acho que eu escutei e passo aqui, ele vai chegar de respawn será? Não, morreu, tem respawn aqui ó, vem aqui pegar esses bagulho aqui ó, perto eu tô fuma, a porra da bison não, a W magna aqui pra pegar, magninosa, eu vou pegar essa W aqui ó, é aqui ó, nem mim, tá andando bala nem mim, tá andando bala nem mim aqui? Não, nem mim, então, é que ó, tá andando bala que é nem mim, ó, tinha um ali no fundo mano, depois da rua de terra, aqui o bagulho de bagulho tá dentro da árvore, mano, tem barricada, né, que porra? Olha pra minha frente, não tem mania, aquele não tem nem cura, vou pegar a W, tomou, 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 eu vou desistir essa, pegar essa W aqui, cadê a W, matei, 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 aqui dali tem meio Mouser, tem duas ali, eu não sei qual é a pé de pau, pega a W, eu pego a outra, matei, 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 ele tava onde? Eu matei o de vermelho, de vermelho, tava dando bala que eu sei de a W, não tava? Não sei mano, tinha um monte de cara, matei um aqui atrás, cadê? Tem que pegar os bobby aqui ó, ali, faz a dona, eu também matei um que tava ali embaixo por aqui? É, 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 tá vendo o loot ali? Achei, eu não tô vendo não, aí, tô com seis sniper agora aqui ó, olha aí na rua aí ó, roxana aí ó, tá com spawn aí ó, é Leo, não atira, tá já doze, tá já doze, não atira Leo, tá com spawn, é rapa essas armas, ele pegou um aqui, cadê? Não, não chega não, não chega não, não chega não, isso aqui? Achei, ali ó, achei, pega aí pra mim, ó, já acabou spawn dele. O cara tinha a doze, cê é mag, pode, tu, tu possui me dar esses loot aí não? Tá com a doze. Ô, pesado, se vocês quiserem vir rapar o resto dos loot que sobrou aqui ó, tem, sobrou bastante coisa assim, é, colete, essas coisas assim, tem bolsa, é ué, militares, se vocês quiserem pegar pode pegar, me dá militar aí, tenho capacete. tem deixa os capacetes pra mim não, preciso pra mim eu também preciso ninguém que tem ali divide vocês veem o que tem lá divide eu vou pegar o capacete assim que é que corta o capacete no meio tá louca vem aqui nessa árvore que eu tô tá indo aí a ótica sobrou capacete aqui na árvore aqui embaixo ali tá achando que quitou um hein mano é já travado hein o 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